Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vim aqui hoje, já faz um bom tempo aí que a gente não bate um papo, né? O último ano foi um ano muito corrido aí pra mim, pra Microgênios. E, na verdade, a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra tentar, de alguma forma, dar uma contribuição aí por parte da Microgênios pra esse momento aí tão difícil que o Brasil, os profissionais, as empresas, todo mundo tá passando, né? A gente também tá passando por dificuldades, né? Já não é de hoje, né? Infelizmente, essa nossa área técnica aqui, já desde 2015, vem passando aí por grandes dificuldades. Mas, nós continuamos acreditando, tá? Nós continuamos acreditando aí no Brasil, nós continuamos acreditando nos profissionais da área técnica. E nós acreditamos, mais do que isso, que depois, né, que finalizar esses momentos tão difíceis, mais ainda será necessário aí o conhecimento técnico, a inovação de vocês, estudantes, profissionais da área técnica. O Brasil vai precisar disso, os outros países vão precisar disso, as empresas irão precisar disso, tá bom? Então, esse conhecimento de vocês, de certa forma, vocês são privilegiados, né? Nós somos privilegiados num país onde tão poucas pessoas têm acesso aí a curso superior, a cursos técnicos. Então, esse conhecimento que nós temos não deixa de ser um privilégio e nós temos que, de alguma forma, usar esse conhecimento para poder auxiliar, tá bom? E é desse conhecimento que vocês têm, dos cursos que vocês fazem, das graduações de vocês, dos cursos técnicos, pós-graduações, que vai, dos estudos que vocês estão sempre fazendo, né, mesmo que sejam informais, que vão surgir as inovações, que vão surgir as melhorias, que vão surgir as soluções para os problemas que as pessoas, as empresas, os países, os governos estão sempre tendo, tá bom, pessoal? O que a Microgênios pode fazer nesse momento aqui, nós estamos pegando os nossos dois principais cursos, os nossos dois melhores cursos, né, que são a formação na internet das coisas, que é o curso mais moderno que a Microgênios tem, conteúdo sempre novo, o professor Fernando, inclusive, está trabalhando em conteúdos novos, e estamos dando 35% de desconto para o pacote Premium Plus, que é o pacote de um ano, tá bom? Então, você pode fazer por um ano o curso, por um ano ter acesso ao professor Fernando, por um ano ter acesso aos conteúdos novos que forem inclusos neste curso, aí com 35% de desconto. Além disso, o pessoal que realiza aí a nossa formação, tanto a formação na internet das coisas, quanto a formação em microcontroladores, ainda ganha como bônus o portal de membros Microgênios, né, e também uma conta acadêmica da nossa plataforma de internet das coisas, o Geniote. Então, esse é o primeiro ponto aí que a Microgênios está disponibilizando para o pessoal aí com um preço bem especial, e o segundo é a formação em microcontroladores, pacote Platinum, que é o pacote mais completo, nós estamos também dando 35% de desconto, e nós estamos, que geralmente o período desse curso é de seis meses, nós estamos dando um ano também para esse curso, tá? Um ano também com o benefício do portal de membros, também com o benefício do suporte do professor Fernando, e da conta acadêmica da nossa plataforma de internet das coisas. Então, nós estamos colocando aí os nossos dois cursos, os nossos dois melhores cursos, cursos com tutoria, cursos que estão sempre com conteúdos novos, a um preço aí, ao menor preço que nós conseguimos fazer. Infelizmente, todos os nossos custos, custo de servidor para armazenamento de vídeo, custo de plataforma de EAD, custo dos sistemas, tudo é baseado em dólar. Então, a gente realmente está abaixando as nossas margens aí de contribuição o mínimo possível para poder fornecer aí para os profissionais, para os estudantes, que provavelmente muitos de vocês vão ter que ficar aí em casa, uma opção, uma oportunidade aí para estar estudando, para estar nesse período aí de quarentena, continuando o seu aperfeiçoamento técnico, profissional, e evitar também a gente ficar vendo tanta bobagem que está sendo passada por aí, tanta gente que parece que, em vez de querer a melhora, o bem do Brasil, das coisas, muita gente, em vez de contribuir, prejudicando todo esse processo, alarmando a população, muita bobagem, muito ódio sendo propagado aí nas redes sociais. Vamos parar com isso, vamos estudar, pessoal, vamos usar o nosso conhecimento, usar a nossa formação para a gente poder realmente ajudar as pessoas, ajudar o país, ajudar as empresas, que ou que sejam de vocês, caso vocês sejam empreendedores, ou as empresas que vocês forem contratados, o conhecimento de vocês é muito importante, seja aqui, seja fora do Brasil, que hoje em dia também conheço muitos profissionais que trabalhavam aqui no Brasil e foram para outras empresas de outros países, ou para as mesmas empresas que eles já atuavam aqui no Brasil, mas foram para outros países. Então, eu admiro, eu acredito muito nos profissionais da área técnica aqui no Brasil. E digo isso porque ele já atuou há mais de 20 anos aí no mercado, nessa área. Até estava outro dia brincando aqui com um rapaz, um técnico novo que a gente contratou, ele nasceu em 2002, em 1997, até mostrei uma prova do curso técnico que eu fiz para ele. Em 97 eu já estava fazendo aí a prova do curso, cursando o curso técnico, mostrei a primeira prova lá de eletricidade básica para ele. Então, nesse período eu conheci muitos professores muito bons, muito dedicados, conheci profissionais, tanto técnicos, engenheiros, tecnólogos, pós-graduados, muito bons, grandes empreendedores, pessoas que têm empresas de micro, pequeno, médio, forte, grande porte, que dedicam, que criam tecnologia aqui no país. Conheci muitos profissionais, pesquisadores também, institutos de pesquisa, toda essa gama aí de profissionais que, de alguma forma, colaboraram, tiveram contato, foram clientes da Microgênios ao longo aí desses mais de 15 anos que a gente está no mercado, e também aí dos meus mais de 20 anos na profissão, nessa área. Então, nós acreditamos sim, estamos tentando fazer, sabemos que todos vocês estão dando a contribuição de vocês, estão realmente se empenhando ao máximo para ajudar nesse momento, e é isso, pessoal. Vamos estudar, vamos colocar nossos conhecimentos em prática, vamos mudar as coisas, vamos inovar, vamos criar formas de se trabalhar diferenciadas, vamos respeitar o meio ambiente, vamos usar esse conhecimento para realmente ajudar as pessoas, tornar o desenvolvimento sustentável, melhorar, a tecnologia pode ser usada na área de saúde, na área do meio ambiente, o Brasil precisa de tudo, precisa de infraestrutura, precisa de logística, precisa de soluções de segurança, precisa de soluções bancárias, precisa de soluções na indústria, para modernizar a nossa indústria, e eu tenho certeza que vocês profissionais da área têm plena capacidade aí de estar atuando nesses segmentos e ajudando nesse momento, tá bom? E o conhecimento é fundamental. Essa é a mensagem da Microgênios, tá? Nós estamos no mercado e continuamos no mercado porque nós acreditamos no Brasil, na tecnologia, acreditamos que o Brasil não pode ser somente um país agrário, não pode ser somente um país exportador de minérios, embora muitos da cúpula lá de cima do Brasil achem isso, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que o Brasil pode sim desenvolver tecnologia local, ter indústrias nacionais, e de alguma forma contribuir aí com todas essas novas possibilidades aí, novas corridas tecnológicas hoje no mundo, como a indústria 4.0, a internet das coisas, a parte de a nova exploração espacial, a nova corrida espacial que está sendo criada, carros autônomos, e todas essas tecnologias que já estão se tornando viáveis, né, hoje em dia. Então, agradeço novamente a atenção de vocês, agradeço a todos que são clientes da Microgênios ao longo desses anos, e apenas também ressaltando quem já se matriculou na formação de programadores especialistas em microcontroladores, vai ter seu prazo aí expandido, tá, os alunos novos, os alunos antigos, a gente já sempre faz campanhas totalmente diferenciadas, e o nosso departamento comercial já tinha entrado em contato com eles, e oferecido condições diferenciadas, mas se você é aluno novo e estava com o seu período aí de seis meses, fique tranquilo que nós vamos estender o seu período aí por um ano. E nesse período também de dificuldade, né, de ir até as empresas, de momento que a gente também, aqui na Microgênios tem que estar em quarentena, a gente vai estar trabalhando, eu, o Fernando aí, nossa equipe, para estar criando novos conteúdos, novos materiais, para sempre estar trazendo novidades aí para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, força a todos, realizem todos os procedimentos de higiene, né, das mãos, quando saírem, cuidem das pessoas mais idosas, todas as recomendações aí que todo mundo já está passando para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado, grandes projetos aí a todos e bons estudos.